Todo carnaval tem seu fim Todo carnaval tem seu fim E é o fim, e é o fim Deixa eu brincar de ser feliz Deixa eu pintar o meu nariz Deixa eu brincar de ser feliz Deixa eu pintar o meu nariz Toda banda tem um tarol Quem sabe eu não toco Todo samba tem um refrão Pra levantar o bloco Toda escolha é feita por quem Acorda já deitado Toda folha elege um alguém Que mora logo ao lado E pinta o estandarte de azul E põe suas estrelas no azul Pra que mudar? Deixa eu brincar de ser feliz Deixa eu pintar o meu nariz Deixa eu brincar de ser feliz Deixa eu pintar o meu nariz Deixa eu pintar o meu nariz Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho